Que tal uma pequena história pra você poder dormir? Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Não deveria ser um Chapeuzinho Azul? Tá, tá bem. Então a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente. Sozinha? Que sem graça! Ah, tá bem. Ela levou um amigo. Ei! Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morpho! Morph em uma pica-pim! Assim é bem mais rápido. O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garote? Desculpe, senhor lobo. Estamos com pressa. Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu. E tem um dragão gigante para proteger ela. Uau! Tá bem. Mas o lobo também está lá. E ele... É atingido por uma nave espacial. Você está bem, senhor alien? Bem, estou. Mas minha nave está quebrada. Agora eu não tenho mais como voar. Nós podemos te levar lá. Morpho! Morpho em uma nave espacial! Morpho em um tubarão espacial. Tá bom. Eles vão para o espaço e levam o alien para casa. Lá é minha casa. Mas o lobo está logo atrás deles. Ele está em um tubarão espacial. Ah, claro. Mas ele está chegando mais perto. Muito obrigado por me trazerem para casa. Sem problemas. Então eles voltaram para onde a vovó estava. Ah, vovó. Vamos levar a cesta para ela. Isso, finalmente. Então eles levam para a vovó o seu cesto de comida. Ei, você não é a vovó. Lobo! Não, vocês não têm como ver. O lobo está disfarçado. É sério, sou eu. A vovó. Não. Sua boca é grande demais. Ah, você me pegou. Eu sou um lobo e eu vou comer você. Um forte e corajoso lenhador ouviu o lobo. Uh, isso parece um lobo. Eu irei resolver isso. Pare, seu lobo mau. Oh, não. É o corajoso lenhador. Parece que eu salvei o dia. Ah, o que é isso? Ahá, eu acredito que isso seja seu. Muito obrigado, moço bonito. Mas você viu a minha neta? Ahn, Mila. Mila. Essa foi uma boa história. Vamos, vamos. Vamos lá. Uhul. Bom dia. Isso é um... Unicórnio. Êêê! Vamos. Morphe em um unicórnio, Marvel. Legal. Vocês estão iguaizinhos. Olha, Morphe. É o construtor Lawrence. Vamos surpreender ele. Construtor Lawrence. Oi, crianças. Olá, Morphe. Você está incrível. Construtor Lawrence. Morphe, unicórnio agora. Morphe tem chifres. Morphe tem asas. Que demais. Ei! Uou! 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 Hum? Você quer tentar, Morphe? Ha-ha-ha! Ei! Uou! Uou! Ha-ha-ha! Uou! Você é um incrível unicórnio, Morphe. Hã? Oh! Você é um unicórnio incrível também. Unicórnio, Morphe, Amigos? Muito feliz! Vamos lá! Vamos fazer uma grande aventura! Tchau, construtor Lawrence. Tchau, Lawrence. Tchau, crianças. Nossa! Ah, vamos ali! Sim! Ha-ha-ha! 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 Oi! Hum! Hum! Ah! O que xerá que tem dentro? Olá, dragão! Ah não! A dragoa perdeu um dos seus bebês E agora ela não pode sair do ninho Só pode ser aquele dragãozinho que vimos antes lá fora Não se preocupe, dragão, o Morpho vai ajudar Dragãozinho, aí vamos nós! Ahm, vamos ver... Oh, Mila! Mila, Mila! Olha! Ah! É o bebê dragão! Ah! 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 Tchau, dragões! Uau! Bebês de Triceratops! Bebês! Aham! Eu achei esses ovos com minha máquina do tempo. Eles estavam ali sozinhos, no passado, sem uma mãe ou pai para cuidar deles. Oh! Morpho! Morphi! Inhuntre Triceratops! Dinossauros não existem mais. Mas com essa máquina do tempo, nós podemos achar diferentes dinossauros de milhões de anos atrás e trazê-los para o nosso tempo. Assim, nós podemos estudá-los. Mas nós não precisamos deste aqui agora. Vamos mandá-lo para casa. Ah, não! Professor Rashid! Ah, não! Mila! Use a máquina do tempo para trazer-me de volta ao nosso tempo. Vou tentar! Isso! Ótimo! Agora me leva de volta! Ah! Oh! Ops! Ah, não! Tente de novo! Ah, não! Ele quebrou a máquina do tempo! Agora não podemos mandar os dinossauros de volta ao seu tempo! Mila! Você e o Morpho tem que encontrar a minha amiga, a doutora Tsong. Ela é uma cientista também. Ela vai conseguir consertar a máquina do tempo. Tá bom! Oh! Cuidado, Morpho! Ele é um T-Rex! T-Rex, não come bebês! Vamos, Morpho! Precisamos encontrar a professora Tsong! Vamos, Morpho! Por aqui! Oh! Oh! Os dinossauros estão caminhando pela cidade! T-Rex, não come bebês! T-Rex, não come bebês! T-Rex, não come bebês! É aqui que a professora Tsong vive! Professora Tsong! Mila, Morpho, o que está acontecendo? Precisamos que nos ajude a consertar a máquina do tempo! Precisamos enviar o T-Rex de volta ao seu tempo! Ah, não! O T-Rex está se aproximando! Aí está! Prontinho! Rápido, Morpho! Acerte ele! Eles consertaram a máquina do tempo! Agora vamos mandar os outros dinossauros também! Obrigado por terem me salvado, Mila e Morpho! Eu conversei sobre isso com a doutora Tsong! E nós achamos melhor enviar os bebês de Triceratops de volta ao seu tempo também! Mas você disse que eles não tinham mamãe ou papai para cuidar deles! Sim, mas... Morpho, não manda bebê de volta! Mas a gente não pode ficar com eles, Morpho! A mamãe e o papai só deixam ficar com um pet! E eu já tenho você! Não se preocupe, Morpho! Eu sei onde achar uma boa casa para eles! Olha esses macacos, Morpho! Eles são engraçados! Morpho! Morpho e um macaco também! Morpho e um macaco mais com o macaco mais com o macaco! Morpho, olha! Ei, Mila, cadê o Morpho? É hora de ir pra casa. Oh, você tá aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Esses macacos levados estão aprontando. Vá encontrá-los, Rodrigo. Me desculpa por isso. Aqui está. Você foi ótimo, Rodrigo. Você é o único macaco que nunca apronta nada. Você sempre me ouve. Olha, Rodrigo. Esquecemos de um macaco. Ele está indo para longe do zoo sozinho. Isso sem aprontar. Vá pegá-lo, Rodrigo. Traga-o para casa em segurança. Tá bom. Se divirtam. Até mais tarde. Olha, Morpho. É outro macaco. Ah, não. Ele quer pegar você. Ei, para onde você está levando o Morpho? Morpho. Ótimo trabalho, Rodrigo. Você o trouxe de volta para casa. Tá bom, Rodrigo. Você fica aqui. E fica de olho nos macacos que ficam aprontando. E o que for que faça, não deixe esse macaquinho levado fugir de novo. Morpho é petimógico. Morpho não é macaco. Morpho, vai para casa. Morpho, saudade de Milo. Rodri, eu achei que você era o único macaco que nunca aprontava. Eu te disse para não deixar ele fugir de novo. Você não me ouviu. Eu estou muito desapontado com você. Ahn? Você não é um macaco. Não, ele não é um macaco. Ele é meu pet mágico Morpho. Ele só morfou em um macaco. Me desculpa, Morpho. Eu pensei que você fosse um macaquinho. E agora eu entendo porque você não me ouviu, Rodri. Você sabia que o Morpho não era um macaco. Não sabia? Você só queria levá-lo para casa. Para Mila. Morpho, você realmente não aprontou. Agora vamos para casa, Morpho. Morpho quer voltar para casa do macaco. Morpho, brincar com o 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 macaco. Ah, não! O latido! O cachorro do seu Vanderbuss está correndo atrás do Kiko. Ha, ha, vá pegar o garoto. O latido corre atrás de todos os gatos que vê. Hum, nem todos os gatos. Morpho, Morpho, em um grande tigre. Morpho, brincar com o macaco. Alô, aqui é a polícia. Um tigre está perseguindo o coitadinho do meu cachorro, o latida. Um tigre? Nós estamos a caminho. Olha, um carrinho de controle remoto. Troy! Por favor, salve o Kiko! Mãos ao alto, tigre! Mãos ao alto, tigre! Jog changes de controle pelo bairro. A gente vai saber que nós estamos trabalhando com o macaco. Basta muito comum. Eu tenho uma ideia! Marvel! Morphe e um pequeno rato! Gatos amam perseguir ratos! Não era um tigre! Ou um rato! Era o Morpho! Muito bem! Agora que todos estão aqui, vamos parar de perseguir uns aos outros e nos divertirmos juntos! Hum... Mas parece que esse cachorro ama perseguir gatos! Morpho, gosta! Pega, pega! E eu sou um policial! Eu amo correr atrás de bandidos! Hum... Correr atrás do outro é divertido! Quem sabe a gente corre um atrás do outro e se diverte juntos! Agora é pega, pega! Temos um policial! Você conta até dez e depois corre atrás da gente! Sete, oito, nove, dez! Lá vou eu! Eu peguei todos vocês! Nem todos! Nem todos! Não pegou o Kiko! É você, Kiko! Ele está vindo! Ele está vindo! Corram! Corram! Temos que tomar muito cuidado com isso! Essa é a minha grande caixa de monstros assustadores! Temos que tomar muito cuidado com isso! Ah, não! Tenho que ligar para a polícia! Marshall, brincar, monstro! Não, Marshall! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Morpho, eu quero brincar! Morpho, eu quero brincar! Morpho, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morpho, dá medo? Os monstros estão com medo! Mas eu não! Morpho, eu acho você muito fofo! Não é legal assustar as pessoas, monstro! Morpho! Morpho! Ah, socorro! Morpho! Morpho, de volta pra você mesmo! Morpho não é um monstro real! Morpho! 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 Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morpho não é um monstro de verdade! Morpho, os monstros de verdade! Morpho, os monstros de verdade! Morpho, parem de assustar as pessoas, monstros! Morpho, o Morpho, vamos! Morpho, o Morpho! Não me assuste desse jeito! Ei, os monstros estão com medo do Morphle. Você é mais assustador que monstros. Não precisam ter medo do Morphle. Ele é meu amigo e, na verdade, ele é muito fofo e carinhoso. Aqui, faz carinho nele. Mas não é legal ser assustado. Não é, monstros. Viu só? Vocês não devem assustar os outros. Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras. É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morphle. Eu tenho medo de médico. O monstro não tem medo do médico. Você também não precisa ter. Eu tenho medo de andar de bicicleta. O monstro vai te ajudar a não ter medo. Morphle, eu tenho medo de escuro. Morphle, medo também. Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo. Morphle, eu tenho medo.